Música Gente se inscreve no canal Dá sua unha para valer Tem muita cidade no canal hoje Dá sua unha para valer Dá sua unha para valer Música Galera boa tarde Pessoal Samsung G532 Não liga Não carrega Nossa fonte em 4V E 2mA 4V e 2mA Ao conectar na fonte Aparelho me apresenta 0,057V Vamos acionar o Power Segurando o Power O aparelho até que tenta Estartar Enquanto está seguro Não gera imagem Mostrando a tela do aparelho Não gera imagem Quando solta o Power Volta 0,56V Fazendo a expressão visual Fazendo a expressão visual Pessoal do aparelho Na expressão visual Tem um pequeno diodo Tem um pequeno diodo Estourado Nesse canto aqui Creio que seja uma fura de corrente Que esteja muito alta E não está deixando esse aparelho Funcionar Eu vou estar abrindo o esquema elétrico Vou olhar que diodo é esse A que linha pertence Vou retirar o mesmo Fazer a substituição E ver se o aparelho Volta ativa Lembrando que esse aparelho Esse diodo não está em curto Fazendo as medições Ele não está em curto Porém ele foi estourado Ele está furado Então Tentar a solução E volto aí Para Mostrar para vocês Se resolveu